Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho fazer esse vídeo resposta pra vocês do vídeo passado que eu fiz sobre o Valorant, né? Vocês me... teve muita pergunta, o que eu fiz, como que eu faço, o que eu fiz que é pra rodar o Valorant liso daquele jeito, né? Bom, se vocês acompanham o canal há um tempo, ou se não acompanham, se é novo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores de Valorant que vai estar aí no card pra vocês, pra vocês terem uma noção, né? Os vídeos quando sai o update novo, eu dou uma testada pra comparar com o vídeo, sempre com o vídeo anterior O que eu faço? Aí eu testo e vejo qual que fica melhor, né? Se melhorou, não. Se melhorou, piorou. Se piorou, não faço vídeo nenhum Se melhorou, aí eu trago o vídeo avisando pra vocês que teve um novo update, que o jogo melhorou, tal, etc, né? E foi justamente o que aconteceu. Comparação ao vídeo passado que eu fiz, ao vídeo retrasado, né? Que é o anterior do que eu fiz, sem ser esse daqui O que acontece? O jogo travava muito, tava travando muito com 4G de RAM, né? E parece que no update novo agora, que eles lançaram, eles melhoraram isso Agora o 4G de RAM não tá mais travando Mas cadu, você roda tão, roda mais de 100 FPS, o jogo, tal, tudo anezinho Galera, eu canso de falar pra vocês Tem uns dois links na descrição do vídeo Dois tutoriais O primeiro, você vai formatar o computador, instalar o Windows 10 Super Lite direitinho Depois você vai procurar um vídeo como preparar seu PC pra jogos no meu canal Você vai procurar esse vídeo lá na aba pesquisa do meu canal Que vai ensinar vocês a instalar DirectX, todos os Visual C Instalar todos os programas essenciais pra que não dê nenhum erro em nenhum jogo Entendeu? Vocês não vão ter erro em nenhum jogo É claro, você tem que, se o seu PC for muito antigo Vai dar erro de DirectX O que é o DirectX? Quer dizer que o seu PC não tem suporte ao DirectX 11 Cadu, como é que eu sei? Como é que eu faço pra saber qual é o meu Windows? Você vai, usa o programinha chamado GPU-Z Que é da forma mais simples, né? Pra vocês entenderem melhor, da forma mais prática, né? Existe um comando Windows que você vê isso Mas é mais complicado pra vocês entenderem Embaixo do programinha GPU-Z, ele é pequenininho É um programinha bem pequenininho Vocês vão abrir ele E vai mostrar lá o level do seu DirectX Se é 10, se é 9, se é 11, se é 12 Entendeu? Ali vai mostrar Não é o DirectX do Windows É o DirectX do seu hardware Ou seja, do seu setup Do seu setup físico E não do Windows O Windows Todo mundo que instala o Windows 10 ou Windows 11 Vai mostrar o DirectX 12 Entendeu? Mas não quer dizer que a sua máquina seja o DirectX 12 Ou o DirectX 11 Você tem que olhar isso no programinha que eu falei pra vocês Não tem Galera, o segredo é Não tenha preguiça Vocês têm mania de chegar no vídeo Muita gente pergunta coisas que a resposta tá no vídeo Sobre como eu fiz pra aumentar a FPS Como que eu faço pra aumentar a FPS Eu explico isso no vídeo Só que a galera não assiste A galera assiste um minuto de vídeo e vai embora Entendeu? Como é que eu sei disso? Porque eu faço estreia no YouTube Quando eu faço estreia no YouTube Aparece a quantidade de pessoas que entram e vão embora Fica toda hora oscilando Tem hora que tem 40 pessoas De repente tem 17, 18 pessoas O pessoal entra no vídeo e vai embora Entra e vai embora O pessoal entra O Xê, quando eu faço estreia Chega a passar 500 pessoas Durante o tempo da estreia Só que se ficasse as 500 pessoas Imaginou? 500 pessoas na estreia Nossa, seria muito bom pro canal Só que a galera chega e vai embora Ela chega Entra e vai embora Porque a galera quer saber Não quer saber de fazer as coisas A galera quer fazer mágica A galera quer olhar o minuto de vídeo E já fazer o PC dele rodar igual eu Galera, não é assim Vocês têm que perder a mania de ser preguiçoso É isso Vocês têm muita preguiça Preguiça mesmo Vocês ficam o dia inteiro em casa Coçando o saco Molecado não trabalha Não faz nada Malemar estuda E vocês têm preguiça desse jeito, cara Que jeito que vai Não tem como, velho Não tem como Vocês têm que fazer o tutorial Na descrição do vídeo Ó Ó Eu vou falar os passos a passo Pra vocês fazerem Eu não coloquei os 4 links Na descrição do vídeo Eu vou falar Vocês vão na aba Na aba página inicial do meu canal Tem aquela lupinha de pesquisa ali Acho que é lupinha Sei lá o que é aquilo ali Você vai pesquisar Como formatar o PC Sem perder seus arquivos Apareceu o primeiro vídeo Lá no meu canal Ensinando vocês A fazer backup De todos os seus arquivos Porque vocês não querem perder nada Até jogos Dá pra fazer backup Primeira coisa Vão fazer backup Vão pegar um pendrive Um pendrive de 8 GB E vai procurar E vai na descrição De qualquer vídeo atual É Depois que vocês fizeram o backup Vocês vão lá Na descrição do vídeo Dos vídeos atuais Até desse vídeo mesmo E vai lá Instalar o Windows 10 Superlight Instalou o Windows 10 Superlight Você vai na aba Pesquisa do canal de novo Presta atenção E vai lá Como preparar seu PC Para jogos Vai ter um monte de vídeo Meu lá no canal Desse daí Tem uns 4, 5 vídeos Sobre isso Você vai ensinar vocês A atualizar Todos os drives do PC Todos os programas Que exigem Para você abrir jogos Entendeu? Para você abrir jogos Né? Para Para você otimizar Para você Para não ter nenhum erro Em jogos Bom Fez esse passo Pôs o último passo Que é como Otimizar o Windows Faz isso daí Galera Faz esses 4 passos Que eu falei Para vocês É importante Faz isso direitinho Igualzinho Eu galera Vocês vão transformar O Celeron de vocês O Paint De vocês Qualquer PC Sem placa de vídeo É um PC fodão Igual vocês estão vendo O meu aqui Fodão assim Cara Um PC Com Intel É um Celeron Mesmo que esteja Da décima geração Ele é um 2 barra 2 Ele é um Celeron Continua sendo um Celeron Entendeu? Ele não é um i3 Ele não é um i5 Entendeu? Se você tem um i5 Com i3 Da quarta geração Vai ser melhor Cadu Como é que você sabe Que vai ser melhor? Porque eu já tive Eu já tive i3 Já tive i5 Olha meu canal Eu tenho mais de Eu tenho quase 4 mil vídeos Mais de 2 mil De teste de PC fraco Já tive Intel HD É Intel HD 4400 Do i3 Eu já tive i5 4 4 60 Né Vocês reclamavam muito Na época Ele era forte Realmente Ele é um i5 Bom Para a época Quando eu fazia teste Não é ruim Vou dar sem placa com ele E tive um notebook também Tem teste do notebook O Intel HD 5500 Que era o i5 5200U Né Que eu tinha esse notebook Aí também Então cara Eu tenho uma vasta Experiência Né Então galera que é nova Não conhece o canal Chega aqui E vê o cara Como é Isso é mentira Como o cara fez Então a galera Não conhece a trajetória Minha né A trajetória Tudo que eu Que eu passei Né Galera Eu só estou mostrando a imagem De ouvir falando Para mim Eu fico mais à vontade Para explicar as coisas Para vocês Porque é interessante Esse vídeo Vocês entenderem Como é que eu faço Para rodar Valorante Do Valorante CSGO Qualquer jogo Que vocês veem no canal De uma forma Inexplicável Difícil de entender Como é que eu fiz Para rodar daquele jeito Então estou explicando Para vocês Como é que eu faço Para rodar desse jeito Para galera que chegou Agora na estreia Volta esse vídeo no início Eu espero a estreia acabar Assiste Porque eu te garanto Vai valer cada segundo Que vocês perderam Na vida de vocês Na verdade não Vocês ganhou É uma aula De ensinar vocês A rodar qualquer jogo Assim Dos testes que eu fiz Rodar De uma forma satisfatória Claro que teve uns Que eu testei Que ficou 20 15 fps Que é um sério Mas sem isso Sem essas otimizações Sem esse Windows Que eu uso Vocês não rodariam Nem abria Na verdade Então eu faço coisas Que é difícil A galera até acreditar Fala Caralho Como o cara faz isso Entendeu E olha Eu monitoro na tela Dá para vocês saber Que eu estou testando Com 4 gigas Tudo direitinho Agora só para não perder Esse vídeo Eu vou rodar um pouquinho Com essa configuração Agora para vocês Um pouquinho de gameplay Tem um vídeo anterior Que vai estar no card Para vocês O vídeo anterior E o vídeo anterior Um antes Do vídeo anterior Que eu fiz Para vocês comparar A diferente FPS Que deu Com o update novo Que saiu do Valorant Beleza Vou dar um pequeno corte Vou entrar um pouquinho Para vocês verem Para vocês verem Gorda 4 gigas Para quem não viu O teste anterior E quer ver um pouquinho Agora também Só para não ficar Só falando aqui Eu vou abrir um pouquinho A gameplay Beleza Vou dar um pequeno corte Já volto Olha aí galera Agora eu comecei a gravar Mas estava rodando Mais de 100 FPS Mais de 110 115 FPS Mais ou menos Sem gravar Passa de 100 Galera Não tem queda Isso mesmo Vocês estão ouvindo Vocês estão vendo É porque quando eu se mexo Quando eu começo a se mexer Aí o gravador Começa a gravar As cenas E dá essas quedas FPS Porque o processador Tem poucos núcleos Ele só é Dois núcleos só Dois núcleos físicos Ele é um dual core Entendeu galera Então por isso que você Então por isso que vocês estão vendo Isso aí Olha Valorant Antigamente Travava demais Valorant Com 4 GB de RAM Né Entendeu Então travava bastante Agora vocês podem ver Ah Cadu Matei vários mapas novos O teste anterior Que eu fiz Foi no mapa novo Aquele mapa grande Do Valorant Entendeu Olha isso Só para vocês verem um pouquinho Tá vendo galera Olha Quando eu viro a câmera Assim Vocês podem ver Que está aquela queda Porque eu estou gravando Entendeu Esse é o X da questão É porque eu estou gravando Por isso que vocês veem Essas queda Beleza Galera Então É isso aí Que eu tinha que falar Para vocês Vou deixar rolando Um pouquinho a gameplay Para vocês verem Para vocês terem uma noção Beleza Beleza Tá vendo galera Olha Olha como é que está Dando lisinho Onde vocês vê Vocês vê rodar desse jeito É por causa da otimização Que eu faço Entendeu A otimização faz toda a diferença O Windows Eu já tenho comparativos no canal Mostrando a diferença de FPS Com o Windows 10 Pro normal E o Windows 10 Super Lite Do canal A diferença Foi de 25 FPS Isso mesmo que vocês estão vendo Isso mesmo que vocês estão vendo Galera Entendeu galera Então eu só queria falar Para vocês Beleza O Valorant está muito mais leve Que esse novo update Que saiu Agora o último Que saiu do vídeo passado Que eu fiz Rodando bem melhor mesmo Uma surpresa 4 de RAM agora consegue Rodar o jogo tranquilo Mas tem uns porém Que eu falei no início do vídeo Eu falei no início do vídeo Para vocês Tem que otimizar o Windows Volta o vídeo no início Para quem não viu É importante Se deixar o começo Vai valer muito a pena Para quem não quer Só rodar Valorant Mas qualquer jogo Que venha Melhorar a FPS Entendeu Vocês vão melhorar a FPS Em todos os jogos Galera galera Ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Deixa uma dica De qual jogo Vocês queriam ver Teste no canal Estou meio perdido Do que gravar para vocês Qualquer comentário De ajuda aí De teste Vocês queriam ver Que eu não gravei ainda Dá uma olhadinha Na playlist inicial do canal Lá dos vídeos Que tem teste Dá uma olhadinha Que vale muito a pena Tem bastante conteúdo bacana Para vocês Vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se gostou Se não gostou Deixe aí uma dica construtiva Já que o dislike Não funciona mais Então deixe aí uma dica construtiva De treinado com educação E vou sempre absorver A dica de vocês aí Grande abraço Até o próximo vídeo E fui E aí A CIDADE NO BRASIL